Excelência, nós sabemos que todo trabalho terceirizado, ele é, é feito um chamamento, é feito um bate-papo, é feito uma apresentação de projetos e eu corroboro aqui com as ideias do Gilson aqui, só que tem uma coisa viu Gilson, nós recebemos anos passados aí a presença aqui de secretários contando para nós como é que estão os procedimentos, quais que estão as ações, o que está acontecendo, como é que está, qual que é a ação que a prefeitura está fazendo, qual que é as dificuldades que eles estão, olha, eu acho que esse ano nós não recebemos ninguém aqui na casa, na casa para dizer, será que nós temos que convocar, infelizmente a atual administração é isso, eles não falam nada, olha que o bicho está pegando, nossa, eu vim pela avenida ali agora, é ano político, não, estão cortando as árvores, estão tirando as árvores que estão passando assim nos fios, sabe, umas árvores que atrapalhavam a gente enxergar, agora está limpando, está cortando, ano político, então começa a ficar tudo bonito, não está bonito, sabe, a própria aqui, quando foi feito aquela, o grupo aqui de vereadores que fizeram o estudo, a análise da saúde, a secretária devia estar aqui contando para nós o que está acontecendo, sabe, porque nós não temos líder aqui para poder explicar, contar para nós os procedimentos, as ações, defender aqui as ações do prefeito, não, nós estivemos, convocamos a Santa Casa, a Santa Casa que não quer trabalhar, buscamos lá Patocim Paulista, buscamos Pedregulho, mas nada é nos falar da excelência, a gente só bate aqui e não tem resposta, né, então, mais problemas, a sorte, ô Gil, isso é que Franca é uma cidade extremamente abençoada, o que eu recebo aqui, olha, manda foto da opção fazer uma erurgia, manda foto de uma criança precisando de remédio, fazendo rifa, e a gente está ajudando, porque se não fizer isso, vai morrer, vai morrer, porque o poder público não está fazendo o que precisa, pelo menos nos convoca, olha, a gente está tendo dificuldade, vamos nos unir para fazer isso, isso, nada, então fica falando se a gente está batendo, 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 mas defende, vai, conta para nós os procedimentos que estão sendo feitos, até para que a gente ajude, então, infelizmente, a gente fica aqui falando, 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 e sendo que nós poderíamos nos unir no mesmo sentido para resolver essa situação, né, o dinheiro já foi feito lá, o ano passado, para cirurgias, quantas foram feitos, quanto dinheiro que foi, usou tudo, não usou tudo, eu estou tendo dificuldade para arrumar um hospital para fazer, opa, vamos bater, então, agora, não tem uma resposta de nada, de nada, fica sentado lá no gabinete, ninguém traz para nós alguma situação, aqui, senta aqui na mesa, vem contar para nós o que está acontecendo, é apenas isso que a gente pede, nós representamos o povo, e o povo nos pede explicação, não temos o que falar, fica aqui a gente batendo, 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 mas como é que está, Iuto? Não sei, com quem que eu converso, com quem que defende aqui o prefeito, nós não temos aqui, né, e vamos terminar o mandato dele desse jeito, infelizmente. Tchau, 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 tchau.